E eu tô aqui em Santos, litoral de São Paulo, pra conversar com o Chorão, vocalista da banda Charlie Brown Jr. Vamos falar de música, vamos falar da nova aventura dele como roteirista de um filme, O Magnata, e também vamos falar, claro, de skate. E aí? Bem-vindo a Santos. Obrigada, muito obrigada. Prazer estar aqui com você, né? Pô, prazer é nosso te receber aqui. Por que você tá aqui em Santos? Ah, porque Santos é tudo. Santos é tudo. Santos é o lugar. Eu já nasci em São Paulo, vim pra cá bem novo. Eu tenho um amor imenso e eterno por Santos, porque Santos foi onde as coisas aconteceram. Onde meu filho nasceu, onde eu montei minha banda. Virou a sua cidade. Onde eu encontrei a mulher da minha vida, onde eu perdi meu pai e joguei as cinzas dele no mar. Onde eu montei esse skate park. Queria te convidar pra conhecer agora por dentro e é isso aí. Vamos conhecer então este sonho. Bora? Vamos lá. Presença surreal aqui na minha pista. Só vem uma louqueira aqui e agora a Angélica. A maloqueira loura. Esse é o meu lar. Isso aqui é o abate. Nossa. Como é que eu falo? Vou andar de skate? Como é que eu falo assim na gíria? Vou me jogar. Aí, vou me jogar hoje. Demorando. Primeira coisa, equipamento, capacete, seria legal. Vou pegar um capacete rosinha, gente. Olha, uma coisa mais linda. Vou levar esse capacete, porque eu não vou me jogar assim também. É brincadeira, tô grávida, não dá, né? Vem cá, agora essa pista aqui é a realização de um sonho mesmo. Quanto tempo já tem? Tem três anos. Era um galpão todo quebrado, porque aqui já foi vários tipos de coisa. Já foi oficina de carro, já foi igreja. É aberto pra todo mundo, assim. De terça a sexta de graça e sábado e domingo pagando. É você que projetou tudo aqui, Chorão? É, eu fiz o projeto e foi assim, ó. Uni os dois estilos de andar de skate. O skate moderno, que são essas cantoneiras, essas bordas, corrimão e tal. E o estilo antigo, que são as curvas, são as transições mais altas e tal. Quem anda bem de skate aqui se diverte muito. A gente tem um time aqui que tá formando, tipo, uma geração dessa pista, sabe? De skatistas, bacana. De skatistas daqui. Só de atletas que eu patrocino, dão mais ou menos oito por marca. Então a gente tem duas marcas, que é a Plata e a Doce. Só na equipe tem a base de mais de 15 pessoas, sendo alguns deles profissionais, como o Louquinho, o Fabiano Louquinho, que já correu o Mundial. O campeão brasileiro atual, amador, que eu acho que é o Maisena. Vem cá, eu tô vendo que tem uns grafites muito legais também. É um crew de grafite, que são caras aqui de Santos, que chama Clandestino. Eu dou um apoio pra eles e eles também somam com a gente, na nossa gangue aí. O skate é uma parabólica, que dita várias coisas. Música, comportamento, cultura, estilo de vida, gírias, o jeito como você enxerga a arquitetura das coisas. Visual. Por exemplo, assim, uma escada pra uma molecada dessa não serve pra subir. O moleque fica pensando em pular, se ele vai pular de flip, se ele vai pular de 180. A novelinha Malhação deu uma difundida também, né? Deu. Eu tô na segunda, como trilha mesmo de abertura, é a segunda música. Você é campeão de skate na adolescente, né? Eu fui atleta de ponta na época. Assim, eu tive vários títulos, assim, vice-campo paulista, sei lá o quê, terceiro lugar no Brasileiro e tal. Existe muito acidente, assim? Tipo, você já se quebrou muito? Eu já, muito. Joelho, pé, duas vezes. Eu, na verdade, hoje eu tô andando de skate por causa que vocês vieram aqui. Mentira, você tá quebrado? Porque eu tô com o pé quebrado há dois meses e eu não andei. Pode ver que meu skate... Meu skate tá zero e eu montei ele hoje só. Tá limpinho, tá no aviso. Ele comprou ontem. Ele, na verdade, é uma grande mentira, gente. Chorou no mundo de skate. Skate por toda a vida. Tem skate no sangue, tem skate na memória aí, diz pra mim. Minha trajetória no skate foi assim. Quais são as manobras? Eu comecei fazendo freestyle, que era uma modalidade que é só evoluções no solo. Tá. E... Dá pra fazer com o pé assim, você tá? Dá, dá pra fazer, dá. Fazer alguma coisinha. Ó o mico, hein, galera. Isso é freestyle. Essa é outra, é diferente o estilo da prancha, né? É, esse é um longboard, né? Esse é um skate mais surfista. Você pega onda? Não, eu tiro onda. Gente, o pingo vai bater a cabeça no setor. Isso é skate, moleque. Vocês vão conhecer o meu skate, o skate para gestante. Não, tô brincando. Tão bonitinho isso, gente. Olha só. A gente bota os dois vezes assim. É, você pode fazer tanto com os três dedos, né? Pra você ter um controle melhor, ou só com os dois dedos. Aí é melhor começar droppando, né? Vocês fazem muito isso aqui? Vocês ficam brincando muito disso? Ah, é mais amulecadinha. Eu não brinco muito, não. Você vê que eu sou prego. Sou prego nas duas modalidades, né? Com o pé e com a mão. Olha aí. Aqui é bom que você pode voar quando você quiser, né? Na altura. Não, eu vi que tem rampa. Não tem limites. Não tem limites. Olha que loucura. Uh! Pessoa ronta aqui. Vocês têm muito fake. Agora um outro fake desastre. O quê? A Jérica tá quebrando tudo. A minha basuda. Ah, o que é isso? O que é isso? O que é isso? Que eu sou? O que é o som? Basuda. Basuda, né? Isso é próprio pra essa hora? Basuda? É. Então tá bom. Minna Basuda. É uma garota que tem algum tipo de conhecimento. Tem base naquilo que faz. Eu tô sabendo que aqui tem um estúdio também. Vocês fazem tudo aqui, não é isso? Embaixo é a pista e eu tenho uma lágina em cima. A gente aproveitou pra fazer um estúdio onde a gente ensaia. Tá. E toda a coisa da... Vamos conhecer. Vamos conhecer. Obrigada, professor. O professor foi embora, hein? Valeu. Gustavo. Quem diria, hein, Gustavo? Vamos lá. Vou te mostrar a parte de cima agora. Tá. O que que é aqui? Olha aqui. Tem alguma proteção. É um montazinho que quem sobe, quem entra na pista, já bate de frente. A gente vai subindo aqui, é isso? Tô indo? Tá certo. Então vamos. Caminho aqui do... Vamos lá. Do office. Tá vendo aqui, ó. Skate vibration. Skate vibration quer dizer que é a energia que predomina aqui. É a energia do skate, né? A gente tem essa mini ramp aqui de madeira pra gente dar um rolé. Fica aí, os caras da equipe, os caras da banda ficam tirando uma onda aqui. Se divertindo. E a gente tem a nossa sala de ensaio aqui, que é onde a gente compõe tudo. Faz todas as músicas, todo o trabalho integral. Gente, quanta coisa. Foi feito nos últimos dois anos e meio, quase três, foi e saiu daqui. Bacana. Bom, vamos lá. Tem uma coisa nova na tua vida agora, que é O Magnata. Não ele, mas o filme. O filme. Você escreveu alguma coisa aqui, nesse lugar também? Você chegou a roteirizar? Alguns arrematos foram feitos aqui, porque inclusive algumas cenas rolaram antes. No skate, eu comecei a fazer os vídeos, né? Depois eu entrei pra música e comecei a roteirizar esses videoclipes. Dos videoclipes pros curtas e agora pros longas, acho que é um efeito dominó, uma coisa natural. E qual que é a história, assim? É uma história de amor, tá? De um cara que conhece uma menina e ela cruza com esse menino, que é o Magnata. E no mesmo dia que ele tinha um show, porque ele tem uma banda de rock, ele comete um crime que é praticamente irreversível. Esse casal, o Paulinho Vilhena faz o filme, nem isso? O Paulinho Vilhena e a Rosane. Foi bom antes. Ainda não acabou, né? Já falei que eu vim buscar você. Pra falar assim, vai, tecnicamente eu ajudei na seleção de elenco, ajudei um pouco na preparação de elenco, porque o Paulinho veio aqui e ficou uma semana só fernando na nossa mão aqui em Santos. Eu botei ele pra cantar, porque o que é legal é que ele faz um roqueiro e ele que canta. Uma vez uma frase sua que o Charlie Brown é a sua vida. Minha vida não é meu emprego. O que mais é a sua vida? Minha vida é minha mulher, minha vida é meu filho, minha vida é minha família, minha vida é meus amigos, minha vida é viajar, é ver gente, é tocar pra galera que quer me ver. Eu me sinto muito abençoado, apesar de eu ser reclamão. Eu sou chato. Eu sou um pouco. Por que o Alexandre virou um chorão, hein? Eu tô super chorona, mas eu tenho os meus motivos, eu quero saber. O apelido que você odeia geralmente é o que pega, né? E eu falava, não sou chorão. Não, é assim. Um cara desse tamanho. Vai ali naquele oito, no feijãozinho ali. Eu tenho um filho de 15, não é isso? 17. 17 anos. E aí, como é que é? Ele também skate, músico, ou é outra história? Cara, você acredita que eu dei maior sorte de não ter um filho igual a ele? O cara não tem nada a ver com isso. Ele é minha cara, mas ele é bem diferente na questão. Ele é um moleque estudioso pra caramba. E aí ele toca guitarra, ele é ligado mais à web, ele gosta de computador, a gente se relaciona de um modo meio direto, né? Pô. E aí, parceiro? Pô, e o que tá pegando? E aquele som lá? E ele me conta das namoradinhas dele, às vezes meio com vergonha. É assim, ó, você escolheu a minha linha, não sei o que. Mas aí, o molho é doce? O molho é doce? Não, não. Vai adoçar. É o quê? O molho é doce? O molho é doce é assim, tipo... Sei nada, gente. Vou sair daqui e vou... Dá um caderninho que eu vou anotando que eu tô aprendendo. Vem cá, vamos pro estúdio? Quero conhecer o estúdio agora. Já falamos, mas focamos demais. Vamos lá. O molho é doce, eu gostei. O molho é doce? O molho é doce. O molho é doce. É o mesmo que dizer que a pessoa tem mel. É atraente. A gente passa a entender melhor a vida. Olha o estúdio, ajuda! Essa porta é muito pesada, peraí. Oi, gente! Vem cá, aqui que vocês ensaiam todas as músicas e tal, né? Passa todo o som. Isso aqui deve ser uma sonzeira quando começa. Vaza um pouquinho, às vezes o vizinho reclama um pouquinho. Ah, deixa ele. Ele deve adorar ouvir o som também, entendeu? É, de primeira mão quem escuta sempre é ele. Olha aí, ó. Pô, que vantagem, que privilégio. Vem cá, por que Charlie Brown Jr. é Charlie Brown Jr.? Uma vez a gente tava alagado na avenida principal da rua ali, com um carro que era do meu pai, na época, guiando. Eu passei em cima dessa poça e o carro meio saiu de lado e eu acabei entrando num monte de coco que tava empilhado, assim. Eu tropelei esses cocos. E do lado tinha uma barraca chamada Charlie Brown. Aí você botou o Júnior. Aí eu botei o Júnior. E a gente, na verdade, tava vindo uma geração pós Planet Ramp, pós Chico Sais, pós Skank, pós Rapa. Depois que essa galera já tava começando a se estabelecer, foi quando a gente lançou o nosso primeiro disco. E aí a gente acabou engrenando nessa geração também. Os Júnior. Exatamente, somos os Júnior dessa geração aí. Eu não posso estar aqui visitando, como você falou, né, a casa de vocês aqui e vocês não tocarem em nada. Tá bom, tá pronta a barulheira? Vou ficar aqui, ó, ouvidos abertos. Demorou. Charlie Brown! Agora vocês vão ver que é andar de skate, verdade. A gente passa a entender melhor a vida. Quando encontro o verdadeiro amor, cada escolha uma renúncia só é a vida. Estou lutando pra me recompor. De qualquer jeito o seu sorriso vai ser meu raio de sol. De qualquer jeito o seu sorriso vai ser meu raio de sol. O melhor presente Deus me deu. Vida me ensinou a lutar pelo que é meu. O melhor presente Deus me deu. Vida me ensinou a lutar pelo que é meu. Então é o novo ronqueiro aí. Ah, skatista! Vou fazer um final agora do programa, né? Sábado que vem tem mais. Não sai daí. Veja só que delícia que foi a nossa tarde fazer o sábado. Que vem também vai ser bom demais. Eu te espero aqui. Um beijo. Bora! Valeu, galera! Deixa eu te mostrar que a vida pode ser. Se antes você me deu um lugar. De qualquer jeito o seu sorriso vai ser meu raio de sol. O melhor presente Deus me deu. A vida me ensinou a lutar pelo que é meu. O melhor presente Deus me deu. A vida me ensinou a lutar pelo que é meu. Deus me deu. Deus me deu.